Esse aqui sou eu, quase que um homem vareta pra falar a verdade, né? Quase que um homem graveto pra falar a verdade O meu rank é noob bebê Basicamente, nesse vídeo, o meu objetivo é ficar muito forte Pra isso, já vamos começar aqui Eu tenho que agarrar a pena É, é, eu acho que eu já peguei a pena, né? Caraca, eu tenho muitas penas, mano Boa, consegui acabar Agora que eu tenho que vir aqui, mano, fazer um trabalho Vamos fazer alguns agachamentos E basicamente, mano, o meu objetivo é tentar ficar muito forte Pelo que parece, mano, bem aqui na frente tem um outro mundo que eu posso ir O problema, mano, é que eu acho que eu não devo ter nível suficiente pra eu conseguir entrar nesse mundo Deixa eu tentar É, eu não consigo, mano Eu não tenho força suficiente pra tirar esse lixão daqui, véi Caraca, mano, não dá, não dá Então, pra isso, eu vou ter que treinar muito Mas, tipo, muito, muito mesmo E tem várias maneiras de me ficar forte Eu posso pegar aqui, por exemplo, um pato de borracha Vou pegar um tanto, mano Eu acho que isso aqui já é o bastante Mas, olha só, eu tô muito fraco ainda, mano Eu não consigo andar, não dá? Mano, eu não consigo mexer nem com três patos de borracha Ó, com dois patinhos eu até consigo Mas, mano, eu ainda não tenho força suficiente pra isso Então, mano, a parada é o seguinte Eu preciso treinar muito pra eu conseguir ficar forte Então, trabalha Treina, 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 treina Olha só, eu posso conseguir, mano, alguns pets E cada petzinho desses aqui eu vou gastar 25 de energia Então, vamos lá, mano Eu vou abrir aqui um petzinho Vamos que vamos Mano, eu não tenho dinheiro pra nada, cara Esse servidor aqui tá de sacanagem, hein Aí, eu posso comprar algum booster? Também não posso, mano É tudo de Robux, cara Aí, já não tô gostando disso aqui não, hein Olha só, vou pegar aqui um tanto de pena Com as penas eu vou conseguir um pouco mais de energia Termina mais uma corrida Mais energia Cara, olha o tamanho desse cara, véi Isso tá gigante Vamos com o patinho, Gão É o jeito, vai Com o patinho, com o patinho Você já tem força suficiente pra isso, hein Boa Inclusive, mano, com o patinho eu consigo mais energia Porque, infelizmente, com o treino ali, cara Eu não tô seguindo nada com nada, hein Boa, mais energia Olha, eu já tô forte o suficiente aqui, hein Ó, vamos ver se com quatro eu consigo levar Quatro não dá Três eu consigo Não, só dois mesmo, vai Vamos de dois em dois E, pelo menos, de dois em dois Eu mal, mal tenho força pra isso, né Mas dá pra levar E agora que eu tenho 234 de energia, mano Deixa eu dar uma olhadinha Pra ver se eu consigo pegar um pet Então eu consegui o pato de borracha Que é um pet comum, beleza Abri mais um pet Consegui aqui um papel higiênico Consegui mais outro papel higiênico Um pato de borracha comum Cara, uma escova de dente seria bom, né, mano Mas eu não tenho dinheiro pra isso Mais um papel higiênico comum Cara, não tô tendo sorte pra nada, velho Outro papel higiênico comum Mais um papel higiênico comum Só item comum, cara Tô começando a ficar triste Então deixa eu vir aqui nos meus pets E ativar eles Cara, na verdade Eu vou tentar abrir mais um aqui Porque se eu consigo um papel higiênico comum Eu já consigo combinar todos os meus pets Então, olha só Eu vou conseguir fazer um petzinho do bom Fica vendo, ó Só pegar aqui animais E eu posso combinar eles E fazer um petzinho Um pouco melhor Ha, moleque Então, eu já equipei Todos os máximos Que eu podia equipar Mano, é sério que é só dois pets, mano Tá de sacanagem Ele vai me dar um pouco mais de energia E um pouco mais de força Durante o treino, mano Então, eu vou pegar aqui mais um pato de borracha Deixa eu ver se eu consigo levar três Ó, três patos de borracha Agora eu consigo levar Isso, obviamente, né, mano Porque aqui, ó Eu tô utilizando aqui meus pets, né Só que, mano Como eu não sou bobo nada Eu vou ativar alguns códigos aqui, né É o jeito, mano Oxe, cê é louco E o que mais tem aqui, galera É códigos Então, eu vou ativar o máximo de códigos possíveis Que eu conseguir Vou ativar esse código Vamos ver Beleza Códigozinho utilizado com sucesso O que eu ganhei, eu não sei, né Mas, assim, funcionou Vamos ativar também esse códigozinho aqui Também funcionou Mas eu também nem sei o que eu ganhei, cara Boa Consegui um pato de borracha raro Até que, enfim, né Consegui um pet bom Pelo menos isso Então, deixa eu ativar ele aqui Eu ativei todos os códigos, cara Mas eu não consegui ver o que eu ganhei Essa que é a parada Ah, eu tô com double energia Ah E duas vezes speed, mano Deixa eu ver se eu já consigo fazer mais agachamento Consigo fazer, consigo fazer, mano Beleza Tá Só bora, só bora, só bora Só bora Agora eu consegui entender Eu preciso juntar energia Pra eu conseguir treinar mais Então, vamos que vamos, galera Leva pato Junta mais energia E treino vai ficar forte O lado bom, mano Que agora eu tô com double energia Então, assim Eu vou conseguir energia muito mais rápido, cara E eu já tô começando a ficar fortinho, mano Olha isso Boa Consegui aqui quase que mil de energia Já vamos juntar aqui de novo Nosso trabalho Que é levantar peso Bora, o gão Bora, o gão Ficar forte Bora Bora Olha o personagem Como é que tá crescendo, mano O valor da energia Tá começando a subir, velho E o personagem Tá começando a ficar mais forte Será que eu consigo já levar um banheiro? Consigo, mano Consigo Deixa eu tentar levar dois Tô levando dois, mano Dois eu consigo levar Ah, moleque E os dois dão muito mais energia, hein, cara Eu tenho que aproveitar esse bucho O mais rápido possível Porque eu consegui muito buchezinho aqui, velho Então o bucho é bom E tá Cinco vasos eu não consigo Três eu consigo, ó Três vasos de uma vez Eu consigo levar, né Se eu não consigo levar Levar cinco Mais três eu consigo Mais energia Mais um pouquinho de energia Aqui é mais dois banheirizinhos E vamos que vamos Mais energia também Eu acho que agora com esse treino Eu já vou conseguir pontos necessários de força Pra me levar três banheiros de uma vez Então vamos lá Treina, treina, treina E olha só como é que ele tá começando a ficar gigante Olha, olha, olha só como é que ele tá começando a ficar musculoso, cara Cê tá doido, mano Tá começando a ficar musculoso o bichinho aqui, hein Agora o próximo treino, mano Vai custar 192 de energia Olha, o bicho aqui ó Tá musculoso, hein Eu acho que agora eu já consigo levar três ou cinco banheiros de uma vez Vamos testar Mano, eu consigo levar de borraça, cara Então peraí que eu vou aproveitar Pra me farmar o máximo possível de dinheiro, mano Deixa eu ver Nossa, mano Seis também tá super de boa Será que eu já consigo liberar o meu próximo mundo? Ó, pega aqui o... A lixeira gigante Consigo Rá, moleque Consigo, mano Consigo, consigo Consigo liberar o próximo mundo E nesse próximo mundo Eu acho que vai... Eu acho que nesse próximo mundo Deve ter objetivos muito mais pesados pra gente levar Então vamos lá Ó, três bolas também consigo Deixa eu ver se eu consigo levar mais uma bola Não dá, mano Só três Então ó, só vamos Três bolinhas aqui, ó Rá, moleque Vai dar muito ponto Olha isso Deixa eu dar uma olhada nesse peso aqui Eu acho que esse peso aqui deve ser mais complicado, hein Hum, ainda consigo Deixa eu ver dois Ainda dá pra levar Deixa eu ver três Ainda consigo levar Nossa, três já fica mais pesado, hein Fica pesado ao ponto que eu não consegui nem levar, galera Hum, não sei, mano Esse pá talvez compense, hein Deixa eu fazer um pouco mais de trabalho Primeiro eu consegui um pouco mais de força Mano, agora eu estou com 97 níveis de força Eu acho que agora eu consigo levar vários de uma vez só, mano O que que custa tentar, né E bora, moleque Mais 3k Vou conseguir juntar mais energiezinha E vai, vai, vai Boa, juntei mais energia Cinco mil de energia Eu consigo fazer várias viagens Levando três desse Cat Bell de uma vez só Isso é bom, mano Eu vou juntando cada vez mais E vou deixando de ser um noob fracote E, boa Passei mais um Eu acho que eu já vou voltar ali, mano Pros treinos, hein Pra deixar meu personagem mais forte Ainda mais Que assim que eu conseguir fazer Cem treinos Eu vou ganhar alguma coisa Oh, ganhei 25 de XP, ó Mano Já até rasgou a camisa Olha só como é que meu personagem tá, mano Ele tá muito forte, cara Literalmente meu personagem tá gigantesco, cara Eu acho que eu não consegui alcançar Nem o limite do jogo ainda Porque eu tô no nível noob Você tá vendo isso? Deixa eu ver Ah, ó As proteínas eu consigo levar, hein Acho que dá pra levar até mais Deixa eu ver Será que sim proteína eu consigo levar? Consigo levar de boa, hein, mano Ah, mas proteína dá pouco Proteína dá pouco O que dá mesmo é esse aqui, ó Cara, tem um pneu bem ali atrás Eu vou tentar levar eles também Olha, bem ali atrás, mano Tem um pneu Será que eu consigo carregar aquele pneu? Ou quantos pneus eu consigo carregar? Mano, primeiramente eu vou testar com esse aqui, ó Que é um peso gigante Vamos lá Só com um Olha, só com um eu já fico bem lento, hein Hum Só com um peso eu já fico muito lento Com o pneu eu nem sei, hein E olha, aquele cara ali, mano É noob maciço, cara E pelo que parece Tem vários outros mundos que eu posso liberar Então, mano Eu estou muito de boa ainda, velho Muito de boa Olha, juntei 13k de energia Eu vou gastar tudo ali agora no trabalho Levantando mais alguns pesos Que eu quero muito tentar pegar o pneu Pra ver quantos que eu vou conseguir carregar Porra, moleque Juntei 150 níveis Vamos lá Vamos tentar carregar um pneu Pra ver como é que vai ser Mano, um pneu Eu ainda estou conseguindo carregar Vamos carregar dois Ó, dois pneus ainda eu consigo carregar Dois pneus Beleza Três também eu consigo carregar, mano É, não está igual aquele mano ali Que carrega tipo quatro pneus de uma vez só Mas eu consigo carregar até um bocadinho, cara Olha isso, ele está carregando Quatro, cinco, seis pneus de uma vez só Eu vou tentar também, vai Beleza, quatro Mano, quatro pneus Já é muito pneu pra mim, cara Eu ainda não tenho força suficiente pra isso Isso porque ele é um noob maciço ainda Mas de pouco em pouco, mano Eu acho que eu vou conseguir carregar isso cedo ou tarde Mais uma viagem Mais uma viagem Bora, 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 mano Olha, já estou com 16 mil de energia, cara Deixa eu dar uma olhada aqui nesse pepeleira 222 Ele está com 210 de força, cara Então vamos ver se eu consigo alcançar Pra ver se eu consigo pelo menos mudar O meu, mano, meu rank de noob Boa, consegui chegar em noob forte Não sei se isso é uma ofensa à minha pessoa Mas agora eu sou um noob fortinho Eu acho que agora eu consigo carregar um pouco mais de pneus, hein, mano Olha, quatro pneus Mano, quatro pneuzinhos Tá de boa pra carregar agora Ó, agora essa quantidade de pneu aqui Eu consigo carregar de boa, hein Assim, ainda não é bem tranquilamente Pra falar a verdade Mas eu consegui carregar Isso é bom Isso é bom Então eu fiquei muito, mas muito tempo mesmo Conseguindo energia Ó, se liga só Eu juntei aqui 100k de energia Caraca, mano O cara ali tá fortasso, mano Vocês viram isso ali? O cara já tá até com nível de rebirth, velho Tá, mano Minha meta é conseguir chegar E ficar no nível parecido com ele Então olha só Bora começar a clicar muito aqui Pra eu conseguir mudar o meu nível E ficar mais forte Lembrando que nosso custo tá subindo E cada vez que passa Tá ficando mais difícil Pra eu mudar de nível, hein Por isso que eu tô no nível noob maciço ainda E eu consegui juntar aqui 291 níveis de musculação Será que isso aqui já vai ser o bastante Pra eu conseguir empurrar Essa barra de proteína gigante Pro próximo mundo? Eu vou testar isso agora, mano Ó Vamos pegar aqui a barra de proteína E força da peruca Caraca, mano Não é que eu consegui mesmo? Ô, louco, mano Eu sou um mega noob e eu consegui Isso é bom, mano Então agora é só ir pro próximo mundo Será que eu consigo, inclusive Mover essa fritadeira também? Eu vou testar, mano Vamos lá, mano Vou tentar Será que eu consigo? Mano Nem mexe Nem mexe Mano, nem mexe, cara Nem mexe Aqui tem vários outros objetos Pra me carregar até o próximo nível Mas Eu vou deixar isso no próximo vídeo, não moro? Então é isso Um beijão Até o próximo vídeo E é isso, galera E é isso, galera E é isso, galera